e fala minha gente tudo bem com vocês começando mais um vídeo aqui neste canal sejam todos muito bem-vindos por aqui hoje farei um decor aqui lá naquele pedacinho lá que eu mostrei para vocês do meu quarto espero que vocês fiquem comigo até o final e gostem do vídeo e se você gostar clica em gostei aí não esquece e se você ainda não for inscrito no canal aproveita já se inscreve o objetivo então é decorar esse cantinho aqui né já coloquei aqueles três livros fakes ali junto com o Robert em cima não sei se eles vão ficar ali vai depender do que eu for montar para colocar não comprei também ainda todas as coisas para colocar aqui mas eu já quero começar mostrando para vocês né como a decoração é ajuda muito deixar o ambiente mais bonito então vamos lá gente ó comprei aqui esses quadrinhos aqui nesse tom de amadeirado já me arrependi de não ter comprado um maior e um menor então acredito que eu vou deixar os dois assim do mesmo tamanho mas depois eu vou comprar um outro com tamanho um pouco maior para fazer uma composição de um menor e um maior aí comprei esse vasinho aqui também ó paguei 13 reais 12 99 para ser mais exata é um vidrinho né e aqui comprei também essa plantinha aqui que é fake também achei a coisa mais linda eu paguei nela 10 reais então é isso comprei esse vasinho aqui não sei se eu vou colocar lá esse aqui foi 34 e 99 não sei se não sei se ele vai ficar lá também vou tentar montar comprei também esse trigo eu comprei mais só que eu coloquei lá no sol porque esse trigo aqui até com comentei lá no Instagram que ele vem com cheiro forte e então eu deixei um pouquinho no sol para poder sair um pouquinho do cheiro aí eu trouxe esse para cá para tentar ver o que eu vou fazer e aí depois eu pego o restante devo cortar aqui um pedacinho que ficou um pedacinho grande e as fotos que eu vou colocar aqui dentro também né E aí e esse está lindo aqui ó eu vou colocar eles junto com o que eu cortei para poder o trigozinho né para poder dar volume mesmo a gente coloca tudo junto que aí fica com bastante volume tá vendo olha só eu coloquei mais aqui para trás e aí tá bem cheio então acho que eu vou colocar ele aqui por enquanto e aí depois eu vejo se vai combinar com tudo né olha só e tcharam temos aqui uma primeira decor sim gente primeira decor porque assim é coloquei essa plantinha aí que é uma planta de verdade ela é lindíssima por sinal ali só mas o objetivo não era colocar essa planta era colocar uma plantação baia aí e se não fosse de verdade eu ia colocar até uma artificial para ficar um verde mais forte mas como é eu comprei uma em samambá essa que eu vou colocar lá no jardim vertical não quis colocar aqui e aí essa plantinha meio que ficou sem lugar e eu coloquei ela aqui gostei gostei sim achei que ficou bonito mas ainda assim eu queria mais verde só que por enquanto vai ficar dessa forma eu falei no comecinho do vídeo que eu ia comprar mais adornos que eu não tinha comprado todos mas se eu for comprar vai ser para trocar um adorno ou outro por exemplo esse aqui ó eu não quero deixar aqui ele fica na minha mesinha aqui de cabeceira então tem que comprar um adorno para colocar ali então assim se eu for mudar vai ser para trocar uma coisa ou outra não vai ser para adicionar não vou adicionar mais coisas essa quantidade acho que no máximo que tem que ter porque senão também fica um monte de coisas e aí acaba não ficando tão bonito eu acho que o menos é mais e aí eu por enquanto eu vou deixar assim até que eu gostei já deu assim outro charme aqui para o quarto aquela parede ali ainda tá matando né aqui na minha mesinha tá cheia de coisa que eu tava mexendo em algumas coisas então coloquei por ali ainda tá com tinta ali enfim ainda falta finalizar tô pensando em continuar o tijolinho até embaixo é e aí deixar por enquanto a prateleira dessa forma qualquer mudança inclusão alteração eu mostro para vocês tá bom e mais um dia por aqui porque vamos bater perna vamos em alguma loja aí na rua dá uma olhada em algumas coisas e espero que vocês me acompanham vem comigo comentem aí do que vocês gostam de assistir quando vou às lojas se é decoração se é coisa de construção se é dica se se é informação comentem aqui no vídeo e bora comigo gente eu tô olhando aqui os pisos vocês lembram que lá no meu corredor da parte externa tá faltando colocar o piso e aí lá perto da minha casa tava um pouquinho mais caro vou mostrar para vocês que eu vim aqui nessa loja não vi nem para comprar ele e eu acho que vou aproveitar o preço 28 e 99 metros quadrados é esse aqui ó que eu tenho lá na minha parte externa vou até mostrar para vocês tem gente que acaba me perguntando a referência dele ó é esse modelinho aí que é lá da minha parte externa tá bom o que eu encontrei aqui também que achei bem interessante são essas placas placas aqui ó elas são de plástico eu não tinha visto ainda pessoalmente ó tem vários modelos ó bem legal para quem quer colocar na parte externa é uma placa adesiva e o preço delas pelo que eu tô vendo aqui é a unidade né cada uma essa 21 e 90 14 99 aí tem esse outro modelinho aqui ó 14 99 21 99 tem preta também então pra quem quer colocar na fachada numa parte externa achei bem legal essas placas e tem até colorida ao vermelha amarela bem legal vocês sabem que eu tinha pensado também colocar e fazer como se fosse um deck mas assim ó de revestimento lá no quintal não sei se vai combinar mas eu tava com esse pensamento olha só é que esse aqui ele é um pouquinho liso mas eu achei bem bonito e bem cara de deck né esse modelo olha não vou comprar tá gente é só tô olhando porque eu gosto sempre de tá pesquisando tendo e tendo ideias né para ir fazendo e também minha mãe quer fazer uma reforminha lá na casa dela e aí eu pensei de colocar também indicar para ela parte do piso amadeirado lá e eu vou filmar um pouquinho das portas aqui para vocês essas aqui são as mais simples né que são as de quarto inclusive eu coloquei dessa aqui lá na minha casa que tem só as risquinhas e aí tem esse modelinho também que tem a risquinha e tem esse esse risco aqui né fazendo como se fosse um círculo na porta elas são bem bonitas essas daqui já vem branquinha mas elas também tem nesse amadeirado nesse tom de amadeirado que é para você conseguir pintar mostrar agora para vocês um pouquinho das portas de entrada que são um espetáculo acho lindo porta de madeira gente apesar de ter feito de alumínio por conta do tempo né que a minha fica um pouquinho exposta então eu tive que colocar de alumínio mas eu sou apaixonada pelas portas de madeira vou mostrar um pouquinho mais para vocês olha só que linda vou filmar um pouquinho para vocês as janelas porque geralmente a gente sempre tem um orçamento com a serralheria para fazer é tudo sob medida né mas para quem quer a opção de janela janelas prontas ó tem esses modelinhos também ó eles estão custando mais ou menos esse preço aqui ó uma janela de um metro por um metro e vinte mais ou menos tamanho padrão aí tem esse modelo aqui também ó que acho que são três folhas essa aqui uma duas é três folhas essa também de um metro por um metro e vinte ó essa sai por seiscentos e cinquenta aí outro modelinho aqui já com seis folhas ó sairia por seiscentos e cinquenta e nove deixa eu ver modelo aqui ó que tem essa medida aqui de um metro por um cinquenta oitocentos e setenta e nove então para quem quer a opção de fazer a janela já é pronta comprar pronto aí você faz já na medida e só encaixa lá no lugar tem também esse modelo aqui né que tem grade e tá mil quatrocentos e vinte e nove seis folhas só que o tamanho dela é um metro e vinte por dois metros olha só bem grande e tem essa opção de cor também né de alumínio e alumínio branco vou filmar os vasos porque é uma coisa que não é muito baratinha não ainda mais esses modelos que são mais bonitos eles são um pouco mais caro porque eu acho bem legal quando é reto aqui tá vendo facilita muita limpeza além da estética ser bem melhor né estamos indo embora e vocês não sabem eu comentei que eu tava doido para levar aquele piso lá para minha área externa porque queria aproveitar o preço lá na nessa loja que eu mostrei pra vocês vocês viram estava 28 e 90 aqui perto da minha casa está 37 reais mais ou menos uma diferença aí bem considerável né mas o que acontece gente não tinha estoque disponível para levar aquele piso vocês acreditam nossa eu estou agora fiquei preocupada agora porque o que acontece eu sei que aqui perto da minha casa ele vende por esse preço de 37 reais porém eu não consultei por esses dias se tem estoque disponível também então pode ser que eu chegue lá e também não tenha disponível mesmo o preço estando mais caro aí vai virar uma novela né porque eu vou ter que decidir o que que eu vou fazer se eu vou pesquisar e se eu encontro dele em outras lojas ou se realmente eu não vou encontrar para colocar lá naquele pedacinho mas eu conto para vocês pode deixar que eu conto para vocês e eu vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou clique em gostei se inscreve no canal se ainda não for inscrito um beijo fiquem com deus até o próximo vídeo tchau tchau e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.